Amigos cafeicultores, amigos produtores, todos que nos acompanham através da rede social, é um momento muito importante na onde que algumas etapas estão sendo vacinado contra o Covid-19. Então convido a todos que quando chegar a sua etapa, na onde que você possa ser vacinado, então vá tomar a vacina. Não acredite nas fake news, porque ela não vai nos levar a nada, e sim uma desordem. Nós temos que todos estarem vacinando, principalmente para a proteção e para a nossa economia do país. É um momento onde todos temos que estar unidos. Essa campanha é para todos. Então eu venho convidar você a vir fazer parte dessa campanha, que é muito importante para todos, onde que tem a segurança, a proteção da família e dar continuidade ao nosso trabalho. Aqui eu quero agradecer a todos que estão empenhados na campanha, para que a gente venha fortalecer e estar cada vez mais unido nessa causa. Porque só assim nós podemos estar trabalhando, estar junto com os seus familiares, e também levando ao produto a todos os consumidores. Então eu quero deixar um grande abraço a todos os cafeicultores do nosso país. Um abraço. Boa tarde a todos. Meu nome é Arquimedes Colli Neto. Estou presidente do Centro Comércio de Café de Minas Gerais. Quero aqui enviar a minha mensagem sobre a Covid-19. A cada dia que recebemos mensagens ou informações de amigos produtores que vieram a falecer, ou amigos do café que trabalham em diversas empresas que vieram a falecer, isso nos entristece demais. Então eu quero que essa mensagem seja no sentido que todos tomem muito cuidado. Estamos perto da vacinação geral. A cada dia atinge mais pessoas a vacinação. Que nós tenhamos todo o cuidado possível nesse momento tão crucial, que ao terem oportunidade, se vacinem. Não deixamos isso se expandir mais do que está acontecendo. A nossa preocupação com o setor é muito grande. A nossa tristeza é muito grande a cada falecimento. Então eu quero deixar esse recado. Se cuidem-se. Usem máscara. Tomem todo o cuidado possível. Nós estamos perto de uma vacinação. Aqueles que tiveram oportunidade já de se vacinar, que o façam. Pois é muito importante que a gente saia dessa crise o mais breve possível. Que todos tenham saúde. É aqui o nosso desejo. É o nosso desejo do Centro Comércio de Café do Estado de Minas Gerais. Abraço a todos. Jânio Zeferino, diretor da Agroísa Consultoria. Nosso papel como formadores de opinião e líderes é mostrar para as pessoas o que pode ser feito em benefício da própria sociedade. E nesse momento, tomar a vacina do Covid-19 é uma atitude mais do que benefício à saúde. Ela faz um impacto direto na economia também. Porque todos os setores serão beneficiados com a volta da normalidade econômica. E você também, produtor rural e cafeicultor, será beneficiado. Porque terá dentro da sua propriedade pessoas tratadas, curadas e livres do vírus. Olá, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e com saúde. Esse ano, mais uma vez, iniciamos o nosso período de pré-colheta com a pandemia ainda entre nós. Não podemos parar, porque o agro não para. O ano passado fizemos a colheta de grande porte, com todo o cuidado, com todos os protocolos encaminhados pelo Ministério da Saúde, para que não tivéssemos nenhum problema. Para este próximo ano, teremos que seguir a mesma linha. Vamos continuar nos protegendo com a máscara, álcool gel, distanciamento e todas as recomendações para que a gente consiga, mais uma vez, fazer uma colheta tranquila e sem nenhuma intercorrência por conta do Covid. Espero que a vacina chegue para todos nós este ano. Não sabemos quando, mas depende das datas em que o Ministério for liberando as nossas doses. A todos vocês, um grande abraço. Olá, produtoras e produtores rurais, especialmente da área do café. Sou a Mariana Proença, jornalista e diretora de conteúdo da revista Expresso. Estou aqui para convidá-lo a tomar a vacina contra a Covid-19. Um importante instrumento para nós retomarmos as nossas atividades, para termos saúde, para estarmos juntos em eventos, fazer a troca que a gente precisa fazer de conhecimento e poder seguir a nossa vida de uma forma mais normal e diferente do que estamos hoje. Então, vá lá tomar a sua vacina dentro da sua data estipulada e incentive seus colegas também a irem até os postos. Tá bom? Um abraço a todos. Olá, gente! Meu nome é Valéria Vidigal e estou aqui junto com vocês para esta campanha maravilhosa que é o cuidado que a gente tem que ter com o Covid. Então, mesmo que nós estamos trabalhando no meio rural, na fazenda, a gente deve lavar as mãos, usar as máscaras, manter o distanciamento social e, principalmente agora, vacinar. Quem ama, cuida. Você vacinando, você vai estar te protegendo e protegendo os seus amigos. Vamos juntos nesta campanha. Olá a todos. Meu nome é William Guilherme de Araújo, sou engenheiro agrônomo, gerente regional da EMATEM Minas Gerais, em Guaxupé. Estou aqui para dar um recado a todos os nossos amigos cafeicultores para dizer que a EMATEM Minas Gerais está a seu lado. E nesse momento que nós ainda estamos passando pela dificuldade da pandemia da Covid-19, depois de um ano, nós ainda estamos sob a ameaça dessa grave doença que mata, que infelizmente destrói a vida de muitos brasileiros e de muitas famílias cafeicultoras do nosso querido Estado de Minas Gerais. E dizer que a campanha de vacinação está avançando. Já temos vários grupos prioritários em nossa região que já foram beneficiados pela vacinação. E dizer que ela é muito importante. Todos nós temos um exemplo em nossa família de alguém que foi beneficiado pela aplicação de alguma vacina e que nos protegeu de várias doenças que nos afetam ao longo dos anos. E no caso da Covid-19 não é diferente. A vacina vem para melhorar a nossa condição, para nos ajudar e claro que isso não nos proíbe e também não nos exime de manter o distanciamento social, de fazer o uso da máscara e claro o uso do álcool gel, mantendo as boas práticas de higiene para que nós preservemos a saúde de nossos familiares e de nossos amigos cafeicultores. Então você, cafeicultor, que faz parte dos grupos prioritários de vacinação, procure o posto de saúde do seu município, se informe com a sua cooperativa, sua secretaria de saúde, sindicatos, para que seja imunizado, se proteja e proteja sua família. Se Deus quiser, muito em breve, nós estaremos comemorando a saúde de todos nós e vai ser apenas uma dolorosa lembrança esse período em que estivemos, passando por essa pandemia causada pelo coronavírus. Se cuide, saúde para todos. Legenda por Sônia Ruberti